Pessoal, vamos falar sobre o caso do Twitter e do Elon Musk. O pessoal está dizendo que ele pode até ser preso. A coisa não está boa para o Elon Musk, não. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Gaspar, Tiroleis V8 e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Olha só, quem disse que ele poderia ser preso foi um analista da CNBC. Então, é muito pouco provável isso. Eu não levaria a sério isso. CNBC é uma rede de televisão americana extremamente esquerdista que, portanto, está totalmente contrária ao Elon Musk nessa compra do Twitter. E o cara falou que não, que se for confirmado que ele entrou de má fé no negócio, que o que ele fez foi uma fraude e que isso poderia dar cadeia e não sei o que lá. Tem uma tese aqui muito complicada, mas não, não acho que seja possível isso daqui. Eu discordo frontalmente do que diz aqui o analista da CNBC. Agora, isso não quer dizer que as coisas estejam boas para o Musk. O caso dele acabou caindo com uma juíza que é conhecida por já ter feito um caso desse, ter regulado em favor de fechar um negócio que havia sido prometido antes. A imprensa aqui se derrete em elogios a juíza, dizendo que ela não se importa com a riqueza das partes e coisa e tal, como se algum juiz se importasse. No final das contas, não faz sentido isso. E o fato dela ter uma vez na carreira dela obrigado um acordo a ser fechado, só mostra, na verdade, como é raro isso na justiça americana. De fato, em apenas quatro processos, em toda a história da justiça americana, um contrato foi obrigado a ser cumprido. Ou seja, uma compra que havia sido combinada foi obrigada a ser cumprida. Porque, fora isso, é aquele negócio, a maior parte das vezes, a compra é um processo voluntário, você não pode ser obrigado a fazer uma compra. É igual casamento. Enquanto, até o último momento, amigo, se você quiser desistir, você pode desistir. Não tem porquê. É muito melhor você desistir antes do que se arrepender depois e ter que fazer o divórcio depois. Então, da mesma forma, o entendimento é que é uma coisa excepcionalíssima uma corte obrigar um acordo a ser fechado. No entanto, está aqui o pessoal da Reuters comemorando o que caiu com essa juíza. Como é que é o nome da juíza? Kathleen McCormick. Eu, pessoalmente, não conheço ela, mas o que estão falando aqui é que ela é muito dura. Ela tem, não sei o que lá, que ela sempre foi uma pessoa que mantém a posição dela e ela mantém a integridade entre os litigantes. Estão elogiando muito ela. O que está rolando aqui, a gente sabe o que é. É a esquerda querendo cantar a juíza para decidir a favor do Twitter. Então, o fato dela ter uma vez feito isso em um outro caso, então teve um outro caso em que era Colbert vs. Deco Pack Holdings. Então, era um outro caso, era um acordo de 550 milhões de dólares e que também, da mesma forma, na última hora deu errado e ela forçou isso a fechar. O pessoal está colocando aqui, não. Se você falou isso, agora tem que obrigar o Twitter a fechar com Elon Musk também, porque tem muitas semelhanças e coisa e tal. Ele também alegou que, na época também, eles alegaram que haviam falhado em manter operações ordinárias e coisa e tal. Enfim. Só que, na justiça, meu amigo, cada caso é um caso. Eu não sei, eu não conheço nem o que foi alegado no total sobre esse caso do Musk. Quanto mais nesse outro caso aqui do Colberg e Deco Pay lá do passado. Então, repara, embora o pessoal esteja tentando vender a ideia de que, não, é praticamente certo, ela vai obrigar o Elon Musk a comprar o Twitter e não sei o que lá e não tem jeito não, o Elon Musk vai se ferrar nessa. Não vai se ferrar tanto assim não, né? O que vocês estão dizendo é que o Elon Musk fugiu desse negócio porque as ações da Tesla caíram. Eu já falei pra vocês, eu acho que não é isso. Por quê? As ações da Tesla, de fato, caíram cerca de 20%. A bolsa americana toda caiu muito, né? Mas as ações de tecnologia caíram mais ainda. Então, o Twitter, na verdade, olha só, só com essa perspectiva do Elon Musk não fechar o negócio, as ações do Twitter já caíram mais de 30%. Ou seja, realmente é muito pior essa questão para o Twitter, né? Então, na verdade, eu acho que o Elon Musk quer pagar mais barato nisso daí. De fato, é lógico, pra ele teria sido melhor se não tivesse nenhuma mudança na bolsa, mas no momento que houve, criou-se essa oportunidade dele comprar mais barato, né? Mas, enfim. Então, pode ser que ela obrigue o Elon Musk a fechar esse acordo? Até pode. O pessoal que tá querendo dizer pra ela, não, que você uma vez fez isso com uma empresa, então você tem que fazer isso com o Elon Musk também. Mas não é essa a lógica, né? As condições podem ser diferentes, não dá pra saber exatamente o que tem ali de semelhança e diferença nos casos. É lógico, os advogados do Twitter vão usar as semelhanças com o caso anterior dela, mas isso não é garantia de nada. De qualquer forma, é o que eu digo, não foi uma boa primeira entrada do Elon Musk nisso daí pegar uma juíza que já fez esse tipo de coisa. Mas, no final das contas, não faz muita diferença no processo total. O Elon Musk tem um ponto bastante sólido nisso daí e tem uma equipe de advogados também que é significativa, né? E marcaram a primeira audiência que vai ser no dia 19 de julho, então essa vai ser a primeira audiência e aqui eles estão falando que o julgamento deve acontecer em setembro. E não é bem assim, tá? Se o Twitter vai ter essa primeira audiência e daí, nessa audiência, a juíza vai determinar se vai ser o rito rápido ou o rito mais completo. Se ela optar pelo rito rápido, você pode saber que o Elon Musk praticamente perdeu. Por quê? Porque tudo que ele quer... Lembra que ele fez o meme lá? Olha só. Eles disseram que eu não podia comprar o Twitter. E agora... Então eles não liberaram a informação. E agora eles querem que eu me forçar para comprar o Twitter no tribunal. E agora eles terão que liberar a informação sobre os robôs no tribunal. E aí o que acontece? Se for pelo rito rápido, não. Se a juíza acolher a ideia do Twitter, que esse acordo era um acordo do tipo, olha, já é venda certa, não tem mais questionamento e coisa e tal, se ela acolher essa ideia, não vai ter o disclose, que é a fase de investigação do processo. E aí o julgamento vai ser em setembro, mas daí praticamente já é certo que o Musk vai perder neste caso. Mas vamos ver como é que vai ser, né? Então, no final das contas, o Chuck Mate do Elon Musk aqui, né? Ele brincando aqui, do Chuck Norris com o peão só ganhar o jogo do xadrez. A gente não sabe se vai acontecer ou não, né? Vamos ver. Vai depender dessa primeira reunião. Se, por outro lado, a juíza determinar que, não, temos que fazer um processo mais detalhado, autorizar a fase de discovery, que essa fase de discovery é a fase de investigação, então daí ambos os lados têm que apresentar todos os dados e coisa e tal, e aí o Twitter vai ser obrigado a enviar todos os dados sobre robô para o Musk, né? Então, vamos ver como é que vai ser isso daí. Enfim, não foi bom para o Musk, mas também não foi essa tragédia que o jornal está querendo pintar aqui, não, tá? Isso aqui não quer dizer muita coisa no final das contas. E essa decisão e essa audiência do dia 19 de julho é que vai determinar os próximos passos. Aí a gente vai ver quem é que tem mais chance e quem é que tem menos chance nessa história. Eu ainda acho que o Elon Musk leva a essa, hein? Se nessa audiência a juíza optar pelo processo mais completo, pelo processo mais formal, aí eu acho que é o contrário. Praticamente o Twitter já perdeu porque vai demorar muito tempo e aí para os interesses do Twitter é melhor negociar alguma coisa com o Elon Musk de qualquer forma, né? E veja, embora o pessoal não levante isso daqui, isso é uma coisa relevante também. A própria juíza, para a segurança dela numa relação tão grande, um caso tão grande, seria melhor o caso formal. Por quê? Porque se ela decidir que vai ser o caso mais rápido, o caso expedito que eles chamam lá, isso pode gerar depois uma ação dizendo que foi um erro de julgamento dela, um recurso em que questione esse tipo de coisa, esse tipo de decisão dela. Vamos ver como é que isso caminha. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.